Música Oi, tudo bem? Eu sou a Brenda, eu sou professora de circo da Biblioteca João Galdino e hoje nós vamos fazer alguns exercícios para melhorar a nossa flexibilidade. Mas antes da gente começar com os exercícios específicos, é importante que o seu corpo esteja bem aquecido. Então, a gente tem o primeiro vídeo lá no nosso canal que mostra como a gente faz esse aquecimento e esse breve alongamento, certo? Feito isso, a gente começa então a fazer esses alongamentos. Música Nessa postura, você tem que abrir o ombro e tentar olhar lá para o teto. Música 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 Agora você vai cruzar uma perna por cima da outra, vai pegar o braço contrário da perna que você cruzou e vai empurrar o seu joelho para o lado. E aí você abre o peito e olha lá para trás. Música Agora a gente vai fazer a nossa foquinha. Tenta deixar o quadril lá no chão, enverga as costas o máximo que você conseguir, conta mais ou menos até 10. Depois dobra as pernas e aí você vai encostar a cabeça lá no pé. No caso, eu não tenho todo esse alongamento, né? Mas vamos praticando para um dia chegar lá. E aí depois é só dar uma relaxada nas costas. Música Música O próximo exercício é a ponte. Tem bastante vídeo aqui no canal ensinando a fazer caso você tenha dificuldade. Sobe, conta mais ou menos até 10, depois deita e abraça os joelhos. Música Agora você vai deitar no chão e vai chutar uma perna para trás. Tenta chutar essa perna ao mais próximo da cabeça que você conseguir. Música Música Depois de fazer 10 repetições, você vai segurar a perna, pode flexionar a perna de baixo. Puxa o máximo que você conseguir próximo a cabeça. Depois você estica a perna de baixo. Fica mais ou menos 10 segundos em cada postura. Música 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 Agora virado de lado, você pode flexionar a perna de baixo e a de cima você vai chutar o mais próximo da cabeça que você conseguir. Vai fazer 10 repetições também. E depois quando chegar na última repetição, você vai segurar a sua perna com a mão contrária ou com a mesma mão do mesmo lado. O jeito que você conseguir e vai esticar a perna de baixo. Fica mais ou menos 10 segundos. Música Música Aí eu vou deixar a perna da frente. No ângulo de 90 graus e a perna de trás vai ficar na meia ponta. Conta mais ou menos aí uns 10 segundos. Põe a perna atrás e aí levanta os braços ficando equilibrado lá no meio. Música 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 Atenção sempre na perna da frente. Para ficar retinho no ângulo de 90 graus e o joelho não passar a pontinha do pé. Música Música E quando for fazer o cambrê, tem que tomar cuidado para não levar um ombro só. É igual os ombros e tenta levar os dois iguais. Música 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 Espero que tenham gostado. Aproveita para deixar um joinha nesse vídeo e se inscreve aqui no nosso canal. Um beijão e até a próxima. Música 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 Música